Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e no vídeo de hoje, mais um capítulo da suposta série adaptada pela Netflix, Resident Evil. Mas peraí, como assim suposta? Você não disse no último vídeo que estava confirmado? Pois é, caras. Vejam só a fita, meu. Ontem, dia 7 de fevereiro, o Brasil todo foi pego de surpresa com a notícia publicada na Resident Evil Database informando que através da assessoria brasileira da Netflix havia sido confirmada a produção da série que iria adaptar a franquia de grande sucesso no mundo todo. Tipo, cara, não só eu, mas todo mundo pirou, surtou. Até porque isso já estava sendo especulado há um bom tempo, rumores e mais rumores estavam espalhados por todos os cantos e até porque a Resident Evil Database é, meu, super sério, né? É um canal super sério, não traz qualquer coisa, focado só na franquia. E assim como diversos canais, editoriais e sites também, né? Espalhados pelo país todo, nós postamos um vídeo ontem comemorando e avisando geral sobre essa novidade. Adivinha? Não é real, pessoal. Puta merda, que raiva, cara. Tipo, meu hype estava lá nas alturas, tá ligado? Ainda ontem, por volta das 18 horas, a IGN Brasil publicou uma matéria de atualização informando que a série ainda não havia sido confirmada pela Netflix. Tanto a sinopse, que mostramos aqui, como também a notícia em si, não poderiam ser confirmados. De acordo com a imprensa, eita nóis, existiu aí um erro no Media Center dos caras. O Media Center é uma plataforma da própria Netflix, onde todos os jornalistas do mundo todo podem acessar e se atualizarem a respeito das novidades do catálogo de serviço dos caras. Porém, houve um erro sobre Resident Evil. Abre aspas. Não confirmamos a veracidade da sinopse divulgada mais cedo. Houve um erro em nosso Media Center em relação à série. Fecha aspas. Ah, meu Deus! Bom, sabendo disso, pessoal, nem dá para acreditar que a sinopse que a gente viu está certinha e tal. Provavelmente está errada, não é aquilo. Se forem fazer mesmo uma série da franquia, a gente não tem como saber ainda qual vai ser a história, se vai ser algo mais próximo do game ou não. No vídeo anterior, eu até comentei com vocês que, para mim, seria muito legal que não fosse. Assim, os caras teriam uma liberdade criativa muito grande, sem ter que focar em, meu, tem que ser fiel àquilo, ou tem que ser fiel naquilo ou outro. Enfim, né? Mas não dá para saber mais nada agora. Honestamente, foi aí um balde gigante de água fria e acho que, para vocês que estavam animados assim como para mim, putz, cara, chateação 100%. Mas, como sempre, eu tinha que vir aqui, trazer essa atualização para vocês não ficarem aí esperando algo, né, que até o momento não foi confirmado, pessoal. Então é isso, né? Fazer o quê? Vamos esperar. Se realmente tem uma série sendo produzida ou nos planos da Netflix, a gente vai ficar sabendo mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que sim. Porque onde há fumaça, há fogo, né, meu? Já existem rumores aí há um bom tempo espalhados pela internet, então, caras, é só esperar. Qualquer novidade, o Liu vai trazer também, beleza? Galera, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!